Estou começando no mundo das milhas. Vale a pena eu assinar um clube de milhas ou não? E a resposta que eu sempre dou para essas pessoas é a seguinte, não assina um clube de milhas se você está começando. E eu te explico o porquê. Imagina o seguinte, quem está começando agora, a primeira atitude que faz é entender um pouquinho, poxa, deixa eu entender se o meu cartão de crédito pontuou ou não. E aí a pessoa vai lá, começa com pontos pelo cartão de crédito. Às vezes ela até troca o seu cartão de crédito para conseguir um cartão que pontua um pouquinho mais. Só que o cartão de crédito é o que todo mundo faz. E no cartão de crédito a gente já sabe, acumular só pelo cartão é muito lento. É lento e é muito devagar. Não é o cartão de crédito que vai ser a chave, que vai ser a grande mudança para você passar a acumular mais milhas. E aí a pessoa decide fazer um clube de pontos, porque no clube de pontos o que vai acontecer? Ela vai lá, vai pagar todos os meses uma mensalidade e ela vai receber uma quantidade de pontos. Mas imagina só, você já tem aqui a forma mais lenta de acumular, que é o cartão de crédito. E aí você vai começar a pagar por milhas. E as milhas do clube são caras. Você não está pagando por milhas ali, você está pagando para ter benefícios. E se você ainda não entende como as milhas funcionam, ou seja, se você não tem outras fontes de acúmulo de milhas, você vai ter as duas piores formas de acúmulo. Uma que você está pagando caro por milhas e outra que você acumula de uma forma muito lenta. Por isso, antes de você assinar um clube, você precisa entender como é que funciona o mundo das milhas, ter outras fontes de milhas que são baratas e muito mais rápidas para você acumular, porque aí sim um clube vai fazer sentido, um clube vai passar a valer a pena para você. Então, vamos lá.